Fala seres humanos, tudo certinho? Aqui é o Bidu pra mais um review aqui no Cebola Frita E hoje com essa pequena maravilha feita pela Iron Studios Uma peça do Spider-Man, do Homem-Aranha Personagem aí que tá bombando, principalmente depois do Guerra Civil E aí da expectativa do filme do Homem-Aranha em breve, beleza? Pra quem não sabe, a Iron Studios é uma empresa brasileira Que tá ficando famosa aí no mundo inteiro por produzir peças lindas, lindas, lindas São estatuetas maravilhosas E aí hoje a gente vai apresentar pra vocês aqui Essa figura do Homem-Aranha, beleza? Aqui eu tô só te mostrando a caixa, beleza? Olha lá E aí, vou abrir aqui a caixinha Daqui a pouco te mostro o que que tem de recheio nessa caixa maravilhosa Que é tão bonita quanto a própria peça E tá aqui a criança, ó, olha só Bela peça, vou tirar aqui pra vocês darem uma olhadinha Com muito cuidado, as peças são bem sensíveis Beleza? Aqui tá a base, ó A base sempre vem escondida atrás do isopor E aí eu quero mostrar aqui a peça pra vocês, beleza? Vou Vou ajeitar aqui o foco, olha lá Beleza? Todos os detalhes aí Beleza? Olha só Linda, 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 linda peça E aí eu vou colocar ele na base agora, galera Pra daqui a pouco mostrar pra vocês ele na base, beleza? Algumas filmagens dele na base, beleza? Só mais um foquinho aqui na carinha dele Pra você ver que coisa maravilhosa Belíssimo trabalho da Iron Studios Parabéns aí a galera da Iron Studios E vamos lá Deixa eu colocar ele na base aqui E aqui tá o Homem-Aranha O Spider-Man da Iron Studios Estatueta aí Belíssima, belíssima, belíssima Novamente parabéns aí pros caras Não perde aí pra nenhuma marca gringa Beleza? Essa vai pra prateleira do Cebola Frita Do estúdio Belíssima peça Vou botar de pertinho aqui, ó Olha lá E é isso aí Aqui é o Bidu Mais um vídeo do Cebola Frita Até o próximo Não esquece de curtir E de compartilhar o vídeo Valeu Até a próxima Tchau